Está cansado de participar de sorteios difíceis e nunca conseguir vencer? Participe então do sorteio mensal da Nash Store, exclusivo para os clientes da loja. Pra participar muito fácil, basta fazer uma cumprinha lá na Nash durante esse mês de junho, utilizando o cupom do Gus e mandar pra gente um print lá no Twitter que você já tá concorrendo, caras. E rapaziada, segura, porque esse mês serão 12 fucking vencedores, os três primeiros vão levar a facosa sensacional, tem a K47, a CIMOV, M4, USP, skin de operador. É sua chance de ganhar, rapaziada, só na Nash Store, a melhor loja de skins do Brasil. Rapaziada, pega o sorteio dessa USP Cortex sensacional em parceria com o pessoal do GG Drop. Ela tá valendo aí na caseia de uns 150 reais, mais ou menos. Pra participar, basta clicar no link que tá na descrição desse vídeo e utilizar o meu cupom lá no GG Drop. Manda pra mim no formulário que tá na descrição, segue todos os passos que você já vai tá participando, beleza? Boa sorte pra vocês, meus queridos. MBR do céu, por que você gosta tanto de perder um forçado desse jeito, meus queridos? Se não fosse essas perdas de forçado, vocês teriam feito outra vitória? Rapaziada, estamos aqui hoje pra mais um vídeo de cobertura da Blast Premier pra vocês, tá? A galera pediu pra eu fazer os vídeos do mesmo dia que os jogos estão rolando. Hoje não acabou tão tarde, então tô ligado que o pessoal vai assistir. Então é isso aí, estou aqui pra vocês pra vídeos mais rápidos, vídeos mais ligeiros com a cobertura do campeonato. Pra variar, eu vou falar da parte da Europa e também da parte da North America do campeonato, sempre começando com a Europa pra vocês, tá? Hoje nós tivemos mais alguns joguinhos interessantes, foram 5 jogos lá na parte da Europa e 3 jogos na North America. Então vamos lá, rapaziada, sem enrolação. Os jogos da Europa começaram hoje com o Fineric vs Virtus Pro, com a vitória da Fineric por 16x7 no mapa da Trem, com o Brolan jogando extremamente bem. Cara, esse maluco sempre é um dos malucos ali, realmente muito bueno, as da Fineric. Brolan é um cara sensacional, gosto demais do novinho, sensacional. Depois tivemos Nip contra Sol no mapa da Vertigo e a Nip venceu sem nenhuma dificuldade. O primeiro half ali foi até um pouquinho disputado, mas de CT, a Nip não perdeu um round sequer e assim conseguiu a vitória em cima da Sol. Mad Lions contra a Virtus Pro em seguida, a VP perdeu outra partida, na Overpass dessa vez perdeu por 16x7 também. Mad Lions absoluta, tanto do lado terrorista quanto do lado contraterrorista, muito show de bola, muito tranquilo. Vaital ali contra a Nip foi o primeiro empate do dia, tá? No mapa da Inferno, a Vaital fez 9x6 no primeiro half e a Nip devolveu o 9x6 e assim fechou em 15x15. Zayu jogou extremamente bem pra variar, mas não dá pra ele carregar toda hora, não dá pra carregar o tempo todo, né? As coisas estão tão ruins ali na Vaital que ele mesmo às vezes tá cometendo umas cagadas ali, meio bizarro. Mas enfim, a Nip conseguiu ali se manter firme e não perdeu. E pra fechar os joguinhos do dia na parte da Europa, fechamos com Mad Lions contra a Dignitas. No mapa da Tren, com a Mad Lions sendo absoluta demais. Eu falei no vídeo que saiu hoje mais cedo pra vocês que a Mad Lions é um time muito bom, tá? Realmente bem forte, a Dignitas tá deixando a desejar e isso aqui só confirma, velho. A Mad Lions meteu 16x5 neles na Tren, tá? Com o lado CT muito sólido, 12x3 ali pra Mad Lions, realmente sensacional. Dessa forma, a situação nos grupos tá assim, cara. A Nip tá liderando o grupo A, com duas vitórias de três jogos jogados, né? Eles tiveram um empate. A Astralis e Vaitale jogaram dois jogos cada. A Astralis empatou as duas e a Astralis venceu uma e perdeu outra. A Ancy jogou apenas uma partida e empatou. E a Sol jogou duas e perdeu as duas, tá? Ela tá ali na parte baixa da tabela, o time que está ali candidatado a sair, né? Desse campeonato na fase de grupos. No grupo B, a Mad Lions tá liderando o Invictaça, com três vitórias nos três jogos que jogou. Maus Esports vem logo abaixo, mas apenas jogou uma partida. Venceu, né? Essa partida. A Fineric vem ali em terceiro com duas partidas, venceu uma e perdeu outra. Dignitas jogou duas, perdeu duas. Virtus Pro também jogou duas e perdeu as duas, cara. O confronto entre essas duas equipes com certeza vai definir o futuro ali. Vamos ver quem vai ser eliminado, né? Dignitas ou Virtus Pro. Eu, honestamente, embora goste bastante da Dignitas, a Virtus Pro até é uma candidata maior a passar, cara. Juro pra vocês, tá? Os jogos vão começar a partir das 10h30 da manhã, lá no cenário da Europa, pra vocês. Gaulezão tá fazendo a transmissão direta de todas as partidas. Vale lembrar que tanto no Gaulez TV quanto no Gaulez normal tá rolando a transmissão do mesmo jogo. Quem gosta de uma narração mais profissional ali, Babi e Raulez estão fazendo na Gaulez TV. Quem ali gosta do Gaulez ali, tradicional de sempre, tem a stream do Gaulez pra vocês. Bom, acho que todo mundo sabe disso, né? Mas a minha função aqui como passador de informação, vamos assim dizer, é falar tudo pra vocês. Então, tem transmissão pra todos os gostos, tá bom? Como eu já falei, a partir das 10h30 da manhã nós teremos Ence contra Sol. Pra mim, a Ence vai conseguir vencer sem grandes dificuldades. E às 11h45, vamos ver quem vai ser eliminado, né mano? Dignitas aqui ou Virtus.pro. Tudo bem, aqui não vai dizer exatamente já quem vai ser eliminado, mas mano, muito provavelmente quem perder esse confronto aqui, já não vai ter mais chance de passar pros playoffs, velho. Entre Dignitas e Virtus.pro, eu gosto muito da Dignitas, cara, de verdade. Mas é o logo, mano. Enquanto eles estiverem com esse logo horrível, eles não vão conseguir vencer nada. A Virtus.pro vai vencer amanhã, tá? A 1h da tarde teremos Nip contra Ence, outro jogo muito, muito interessante, bem bacana. Acredito na vitória da Nip em cima da Ence, tá? Às 12h15 é o melhor jogo do dia, na minha opinião. Fenerik contra Mouse Sports. Ambas equipes ali estão passando por alguns problemas. A Mouse tá até ensaiando ali, né, um retorno, é jogar melhor e tal. Mas por hora dá pra falar que as duas equipes estão ali com alguns problemas, em crise. Acredito na vitória da Fenerik em cima da Mouse. Mas mano, extremamente apertado. MD1 ainda, velho, tudo pode acontecer. Mas acredito na vitória da Fenerik. E pra fechar os jogos na Europa amanhã, nós teremos às 13h30 da tarde, Astralis contra Vitality, tá? Aqui acredito que a Astralis vai conseguir vencer a Vitality. Eles ainda estão passando pelo período de adaptação sem Glaive e sem Zipix. A gente já viu eles sofrendo com isso recentemente. Vamos ver como eles vão sair nesse game contra a Vitality, tá? Acredito na vitória deles acima de qualquer coisa. Agora vamos conversar um pouquinho sobre a parte da North America desse campeonato. Hoje tivemos joguinhos do Grupo B e do Grupo A. MIBR e Fúria jogaram, muito show de pelota, cara. Bom, os jogos que nós tivemos hoje, primeiramente foi Triumph contra Cloud9. E surpreendentemente a Triumph venceu a C9, cara. Venceu com o Junior, jogando muito bem, velho. Sensacional mesmo. O mapa da Dust 2. Foi um comeback, inclusive, da Triumph em cima da Cloud9, tá? A Cloud9 tinha feito 10x5 de terrorista. Mas quando a Triumph virou pra terrorista, a história mudou. A Dust 2 foi da Triumph. Ela fez 11x3 em cima da Cloud9 e assim conseguiu a vitória. Como falei pra vocês, o Junior jogou extremamente bem. Curry é um cara que jogou muito bem também lá no time da Triumph. Parabéns aí a eles que conseguiram a vitória. Em seguida tivemos Fúria contra Jengi. E assim, rapaziada, a Fúria jogou solidamente bem hoje. Novamente no mapa da Inferno, com o primeiro half disputado, né? Foi 8x7 pra Fúria no primeiro half. Quando eles foram pra terrorista, Cacerato brilhou de uma forma linda. Como sempre, Cacerato, menino muito bom, menino caça-rato. Com o lado terrorista extremamente sólido, conseguiram fechar em cima da Jengi por 16x8. E assim, garantir a primeira vitória no campeonato, tá? E pra fechar o dia, nós tivemos Mi BR contra Keias. Rapaziada, eu tô assim, chateado, né? Eu acabei de assistir esse jogo aqui, então eu tô com as coisas bem frescas na memória. E, mano, se a Mi BR não tivesse cometido vários erros, cara, ela com certeza teria conseguido a vitória nesse jogo contra Keias, tá? Mano, ela perdeu, tipo, só do lado terrorista. Quando eles já estavam de terrorista, eles perderam uns 2, 3 forçados. Mano, o Taco avançar a Smoke lá na região do apartamento também, eu achei muito abrupto. Não devia ter feito o que fez, sabe? Mas, graças ao Senhor Bom Deus, a Mi BR, que jogou ontem contra a Fúria, renasceu ali no final do game, conseguiu fazer um comeback, inclusive com um clutch do TRK muito lindo. Mais uma vez, TRK representando muito bem. Conseguiu ele jogar bem, né? Principalmente no segundo half. A Mi BR conseguiu empatar, rapaziada. Fez o 15x15 com a Keias. Assim, ela garante até classificação, né? No campeonato, então ela respira muito bem, graças ao Senhor Bom Deus, velho. Realmente, tô bem feliz ali que a Mi BR, pelo menos, ainda se mantém bem e viva no campeonato, tá? Bom, eu espero que eles não cometam esses erros e que comece a jogar outros mapas além da Inferno, cara. Não é de hoje que esse map pool precisa mudar também. Esses errinhos grotescos assim que aconteceram hoje não podem se repetir de maneira nenhuma. Por favor, Mi BR, vamos aí, vamos trabalhar isso daí. E amanhã nós teremos mais joguinhos, né, rapaziada? Amanhã a Mi BR volta a jogar novamente. A Fúria não joga amanhã, mas a Mi BR joga. A partir das 5h30 da tarde, com transmissões nos canais do Gaulês, teremos Evil Geniuses contra a Cloud9. Caras, a EG, vocês sabem, ela tá passando por alguns problemas, né? Não é de hoje, a situação lá dentro tá estranha, tá esquisita. A gente não sabe o que tá acontecendo. E assim, manos, é muito provável que a Cloud9 consiga pescar uma vitória aqui, viu? Não dá pra dar vitória 100% pra Evil Geniuses, não. Mesmo a Cloud9 perdendo pra Triunf, tá? Isso aí foi um evento, não se sabe se foi apenas um evento isolado, se isso realmente confirma uma fase na Cloud9. Acredito na vitória da Evil Geniuses, mas fica de olho aberto com a C9, manos. Às 18h45, nós teremos o 100 Thieves contra a Triunf. Pra mim, a 100 Thieves aqui é um time superior à Triunf e vai conseguir a vitória, tá bom? Sem grandes dificuldades. E pra fechar os confrontos do dia, às 8h da noite, teremos MBR contra a Genji. Velho, MBR, por favor, jogue igual jogou contra a Fúria. Sério, centrada, fazendo boas entradas, sabe? Coisa, junta, explodindo, limpando o bombe. Hoje, contra a Keyes, ela entrava nos bombes, não limpava direito, tinha jogador marotado dentro do bombe. Isso, mano, dificultava muito a nossa vida. Por favor, MBR, muda um pouquinho isso daí, cara, porque eu confio muito na vitória de vocês. Se vocês jogarem como jogaram contra a Fúria, a vitória vem, mano, a vitória vem, tá? Não cometam os errinhos, por favor, se concentrem. Concentração, rapaziada, por favor. Dito isso, eu acredito na vitória da MBR, mas não pode vacilar. Não pode vacilar, MBR. Estarei na torcida por vocês, sem dúvida nenhuma, tá? A Breast Primeira Spring tá sendo um campeonato muito bacana de acompanhar. É bem legal o esquema que eles fizeram pra gente poder ver a reação dos jogadores, né? Vários jogadores de diversos times estão ali com as webcams deles ligadas enquanto jogam, tipo, pra galera poder ver a reação, etc. Muito, muito bacana essa comoção que o pessoal tá fazendo. Fora a fancam, né, que tá rolando, tanto no cenário NA quanto no cenário europeu. É muito bacana ver os próprios fãs com a webcam ligada lá e torcendo, sabe? Como se estivesse num palco. Mano, é muito, muito show de bola. Tá realmente bem bacana de ver. Esse campeonato da Breast Primeira Spring tá bem legal mesmo, cara. Parabéns a todos os envolvidos. Esse aqui, então, foi o vídeo, rapaziada. Esperem pra amanhã que vai ter mais vídeo pra vocês de cobertura desse campeonato aqui. Ele tá vindo meio que num extra pra vocês, né? Porque amanhã vai ter mais vídeo, além desse vídeo aqui que eu tô fazendo da Breast Primeira. É pra vocês, então, basta ficar ligadinhos, tá? Que amanhã vai ter bastante vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhum. Dá um like se você curtiu. Compartilha o vídeo com os amigos nas redes sociais. É muito importante pra ajudar o crescimento do canal. O canal tá crescendo bastante esses últimos tempos, rapaziada. Em 30 dias eu quase consegui upar aí mil inscritos. Cara, conto com a ajuda de vocês pra gente continuar esse crescimento exponencial do canal. Não se esqueça de participar do sorteio da USP Cortex, que eu tô fazendo em parceria com o pessoal do GG Drop, tá? É muito importante ali o apoio de vocês pra mim. Seria muito show de bola mesmo. Utilize o cupom GUS777 lá no GG Drop, tá? E a gente se vê no próximo vídeo, fechou? É nóis, clã. Valeu, falou e fui. Foda-flata. 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 Foda-flata.